Eu acertei mal o branco E a Yager tava em cima também, tava escada branca, todo branco Tô olhando branco aqui, tô olhando tudo branco Morri, morri em baixo velho, caralho Olhando branco E a Yager tava... Nossa, meu deus velho Meu deus velho Faça aqui ó É o bloco base 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 É a bloco base Cê-lo lá O bloco é o uso O cabelo da cozinha aqui comigo Levei Yager Escolinha, 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 escolinha Levei palco Calma Tô marcando branca O outro aqui Tô marcando branca, gente, tô marcando branca o que já o seu bom bom tem cara um pixel o bom Boa! Boa! C4 por baixo, galera, tá muito legal! C4 por baixo, C4 por baixo! Tá bem baixo, tá bem baixo! Eu matou ela! Olha, olha, olha o amarelo! Olha o amarelo! Boa Jairo, é isso! Aí, hein?